Fala família JTecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso aos arquivos do seu celular para dentro do aplicativo Cadastro Único então você agora vai saber por qual motivo e como está ativando essa opção de você ter total acesso aos seus arquivos do dispositivo bom, o que você vai fazer aqui no seu celular? vai vir até as configurações logo após ter vindo até as configurações você aperta em app dentro de apps, aperta ver todos os aplicativos logo em seguida você vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo Cadastro Único logo após ter encontrado você vai selecionar o mesmo selecionou aqui o aplicativo você vai vir até a opção que tem de permissões selecionou a opção de permissões vai apertar onde tem arquivos e mídias selecionou essa opção de arquivos e mídias vai aparecer permissão para acessar os arquivos e mídias então vai estar em não permitir que no caso é como se estivesse desativado essa função dentro das configurações de funções do aplicativo do seu celular então você coloca permitir e a partir desse momento você já vai estar ativando a função de estar aparecendo seus arquivos dentro do aplicativo Cadastro Único então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma e não mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e até a próxima galerinha até a próxima galerinha a próxima galerinha